E aí, começamos a crescer, 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 e o Larry falou assim, não, pega mais uma sala, porque o povo tá incomodado, então tinha duas salas, bem grandes, por sinal. Essa que eu peguei, tinha... Por 800? Por 800. Manda um beijo pro Larry aí, por favor. Cara, cara, Larry, Larry, Larry. Muito obrigado, Larry. Você abrilhantou a vida da nossa amiga. Ele foi, ele foi assim, ele falava assim, você lembra muito minha filha, só que minha filha não quer saber de trabalhar, minha filha só quer saber de estudar. E eu, glória a Deus, deixa a menina estudar. E a gente começou a crescer, crescer, crescer. E aí, eu comecei a investir mais em influencers. Então, tipo assim, foram investimentos caros, porque o influencer, ele não me pedia assim, ele não mandava o Media Kit. Ele mandava assim, eu quero um iPhone. E não era iPhone, na época, 8 de 16, 32, não. Era o top, né? Era o 8 Plus de 512. Então, era 1.500. Então, quando eu falo hoje que eu paguei praticamente 100 mil dólares na minha influência, foi real. Eu creio, eu creio. A gente pagava, tipo assim, então tá bom. Então, uns davam resultado, outros não, uns não sei o quê. Até que eu cheguei no Carlinhos Maia, que eu acho que foi o Carlinhos Maia que me subiu de nível, triplicou, assim, não o meu faturamento, mas ele triplicou o respeito que as pessoas tinham por mim. Porque até então, o que acontece? Tudo é imagem. Você imagina só, vou ter que tirar meu fone, tá? Câmera. Você imagina só, eu fazia stories todo dia, no meio das caixas, né? Tô aqui hoje, mandando 50 caixas, não sei o quê. Aí, você imagina só, eu hoje, eu vou lá no meu depósito, assim, arrumada. Gente, olha que lindo isso aqui. As pessoas, elas esquecem. É sério? Olha que lindo isso aqui, ó. Tá saindo caixa. Faço a posezinha. A pessoa, ela compra a ideia, mas depois ela vem assim, eu quero chegar onde ela chegou, eu quero chegar um dia no meu depósito e entregou ela. Não onde todo dia, assim, quem me conhece sabe que é mentira, eu uso mais filtro do que maquiagem.